Filipeu Escomendador Entrou no pal do Iassu Sem cororóva Fez nesse trem Capriolé Meludo quebrou Parca-viroba e Gordobbinho Cavalo de ferro 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 O bebê, o bebê dois, o bebê três, o bebê mil e o depo de esgrila, o defesa bem Cascudo, pedrada, cuspida, pisada, vai pra anxieta ser um brigado em geral E aí, a vetor de escarinhou, de escarinhou e quebrei também Ai, em Santa Cruz não sou Jesus, não sou Jesus Em Santa Cruz somos homens, todos os santos, meu pai, vem Parece o pai bem do trem, parece o pai bem do trem I love the news I love the news I love the news I love the news Tchau, tchau.